Reflexão do dia, segundo reis 16. O segundo livro dos reis prossegue apresentando narrativas a respeito da sucessão de reis do reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, lamentavelmente com uma intensa frequência de pecados cometidos por esses líderes do povo, sobretudo no reino do norte. Eventualmente no reino do sul, algum rei ainda tenta voltar os seus olhos e sua atenção para os caminhos do senhor, mas o reino do norte caminha de forma acelerada para a desobediência e o distanciamento de Deus. Esse capítulo 16 fala a respeito do rei Acás, e é um detalhe que chama a atenção nesse capítulo. Esse capítulo apresenta a aproximação que o rei faz do rei da Assíria e uma tentativa de aliança com aquele reino em tese inimigo. A verdade é que ele tenta se fortalecer, tenta se aproximar de um império que está crescendo em força, em potência, ele acha que de repente pode ser uma saída, uma alternativa. Há quantas vezes na Bíblia nós somos alertados quanto a isso, como através do profeta Jeremias, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do senhor. Ele será como um junípero no deserto e não verá quando vier o bem, antes estará na terra seca e desabitada. Mas bendito é o homem que confia no senhor e cuja esperança é o senhor. Esse será como a árvore plantada junto às águas. Entenda que algumas vezes nós somos tentados a nos aproximar da pessoa errada. O Salmo I começa lembrando que bem-aventurado é o homem que na onda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem, o restante da história certamente você sabe. É a partir dessa aproximação com o rei da Assíria que Acás começa a perder os tesouros do seu povo para aquele império e mais tarde Samaria vai ser dominada pelos assírios e destruída. A nação do norte, o reino do norte, acaba experimentando a destruição a partir dessa porta que começa a ser aberta pelo erro cometido por este rei. Algumas vezes nós podemos não enxergar com clareza e com precisão os desdobramentos de nossas escolhas. Mas é justamente aí que nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Ele nos iluminará, porque ele que sabe todas as coisas e que nos ama mais do que nós mesmos nos amamos, ele certamente nos indicará o caminho que merece ser seguido, a escolha que merece ser feita, a decisão que merece ser tomada. Quando Deus nos guia e nos orienta em nossas escolhas, certamente colheremos os frutos deste caminho seguido. Que ele seja o nosso guia e que jamais deixemos de buscar a sábia orientação de Deus e jamais deixemos de depositar nele a nossa confiança. Amém. 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 Amém.